Olá pessoal, beleza? Então, hoje eu quero mostrar para você como fazer o Google ler para você os textos. É isso aí, exatamente. Sabe aquele texto enorme que você de repente se deparou na internet, você precisa ler tudo aquilo lá, mas tem outras tarefas também para fazer e você então quer que o Google leia para ti enquanto você vai fazendo outras coisas. Isso aí. Tem como fazer sim. Então eu vou mostrar para você como você vai fazer para o Google ler para você seus textos enquanto você faz outras coisas. Beleza? Vamos lá para a tela. Bem pessoal, eu peguei aqui então um textozinho aqui na internet mesmo, onde eu vou colocar aqui então para ele ler esse texto. Então, vou apresentar para vocês então essa extensão, que é a extensão aqui, que eu vou estar deixando na descrição do vídeo, o nome, porque vocês encontram facilmente, que é TTS Reagir. Então, eu vou estar deixando na descrição essa extensão aqui, bem legal, uma extensão que faz a leitura dos textos para você. Então, eu vou colocar aqui, eu ativar ela para ela ler. Então, você pode ver que automaticamente aqui, eu já tinha colocado aqui, ela selecionou, né? Então, olha só, já começa daqui, eu tinha selecionado. Então, assim pessoal, deixa eu mostrar um pouco de como ela é, como funciona. Aqui você tem vários idiomas, tá? Então, eu deixei em português. Aqui, opa, aqui é a velocidade que o Google vai ler o texto para você. Então, eu deixei aqui um pouco acelerado, para ficar mais, achei mais interessante, mas depois vocês podem escolher como você preferir, pode mexer. O normal ficou muito, achei para mim muito lento. Então, eu deixei em fast. Então, olha só, ele vai ler aqui para mim, então, aqui, ó, todo o texto aqui, que está aqui. Vamos ver, é só dar um play aqui, ó. Bom, eu quero que ele comece daqui para baixo. Vamos lá, então. Então, você pode também escolher aqui, por exemplo, se eu quero que ele leia só, eu quero que ele leia a partir daqui. Então, beleza. Só para me mostrar para vocês, então, qualquer texto que você achar na internet, e você quiser que ele leia para você, você simplesmente vai pegar aqui, vou fechar, simplesmente vai vir aqui, vai abrir o texto, até vou ver aqui outras notícias. Então, por exemplo, eu peguei aqui um outro texto aqui, né, o Google lança testes e ensina usuários a detectarem e-mails falsos. Então, por exemplo, eu coloquei um outro aqui, um outro anúncio, e uma outra, ó, e eu vou colocar ele para ler. Então, simplesmente aqui ele já detectou o texto, e ele já vai ler aqui, ó. Google lança teste que ensina usuários a detectarem e-mails falsos. E você pode selecionar a parte que você quer que ele inicie a leitura. Muito legal, né? Bom, aqui, ó, eu estou... De repente eu estou aqui mexendo nele aqui, está lendo e eu quero acessar o meu WhatsApp. Então, posso estar fazendo outras coisas aqui também, né? E não, você pode selecionar os ativos que podem conquistar programas maliciosos. O teste do Google é bem simples. Para iniciar, basta inventar um nome e um e-mail. Os dados justícios serão usados apenas para... Então, pessoal, é isso aí, ó. Então, você viu aí que você coloca ali um texto, né? Você depois clica na extensão, ele vai reconhecer o texto para começar depois a ler para você. Enquanto ele está lendo também esse texto, você pode continuar suas tarefas e ir fazendo outras coisas, tá? A gente sabe que ler é muito importante, mas às vezes na coreiria do dia a dia você quer fazer algumas coisas e também tem que estar lendo alguma coisa. Ajuda bastante, então, essa extensão. É legal aí. Espero ter te ajudado com essa extensão aí. Espero que você utilize aí da melhor forma. E se você gostou do vídeo, deixa seu like. E se inscreva no canal para os próximos vídeos, beleza? Clique aqui no vermelhinho. Já se inscreve aí, beleza? Tchau! Tchau!